Doutor Tenório, o porquê dessa reunião aqui no Cine Bardô em Búzio? Essa reunião é uma atividade do mandato do deputado Carlos Miki, junto numa parceria com as lideranças daqui de Búzio em relação à questão do uso medicinal da cannabis. Nós resolvemos reunir aqui a pedido do Amber Carvalho, que é essa principal liderança, porque o Carlos Miki, como deputado, tem cuidado dessa questão do uso terapêutico da cannabis há muito tempo. Nós temos, inclusive, um projeto de lei tramitando na Assembleia Legislativa sobre a utilização de substâncias terapêuticas, inclusive a cannabis. Estamos trazendo aqui o médico, o doutor Eduardo Favere, que tem uma longa experiência no tratamento das crianças com epilepsia, Rebelo, isso é um tratamento convencional. E com ótimos resultados, então ele hoje vai nos premiar com uma exposição sobre isso. É isso. Deputado, o senhor tem um projeto, o doutor Tenório estava falando, da legalização da cannabis ou para o uso medicinal. Como é que é esse projeto? Bom, nós já conseguimos aprovar no Rio uma lei que proíbe as pessoas serem demitidas por usar cannabis para fim recreativo ou medicinal. E nós temos, junto com várias outras entidades e com a Defensoria de São Paulo, uma ação que vai ser julgada agora no Supremo, está na fase final, que descriminaliza de vez o usuário. A questão da cannabis medicinal, nós temos trabalhado há algum tempo, fizemos audiências com o doutor Eduardo Favere, que está aqui hoje e é o maior especialista dessa questão no Brasil. E na época o nosso amigo Ivo Bucarest, que era da Anvisa, e pela primeira vez a Anvisa autorizou a importação de remédios anti-convulsão à base de cannabis na Inglaterra e de outros países. Então, por outro lado, a gente trouxe a Fiocruz também, que se comprometeu a produzir esses medicamentos na sua unidade da Farmanguinhos, em Jacarepaguá. E vários mandatos judiciais, que o nosso mandato também tem ajudado, junto com outros, pessoas têm sido autorizadas pela justiça a plantar a cannabis medicinal para fazer o óleo e, então, as crianças terem um conforto em relação às suas convulsões. Então, a gente está avançando em várias frentes, mas lentamente, uma sociedade muito conservadora. Imagina um remédio, tem o estigma, porque um componente que faz o remédio também dá barato. Então, realmente, a gente está... é resquício do escravismo colonial. Doutor Eduardo... Tem uma reserva ali, tem uns pavões ali. O senhor é especialista? Segundo doutor Tanório, deputado Carlos Henrique, o senhor é um especialista no uso da cannabis para tratamento medicinal, não é? Sim, sim, sim. Também tenho me dedicado, né? Assim, a... A gente... Começou tratando aí as primeiras crianças com epilepsia no Rio, né? Na época que ainda estava uma clandestinidade. E, assim, movido pela urgência dessas... E da gravidade dessas crianças, né? Até que depois veio a aprovação da Anvisa. Mas hoje a gente tem... Qual é o resultado real do uso da cannabis na medicina, no caso da epilepsia? Então, a cannabis tem uma abrangência ampla e trata muito bem, de uma forma segura, né? As pessoas com epilepsia. Então, 80%, 85% se beneficiam bastante, né? Que é uma redução de mais na metade das crises, né? E até 20% desses casos de difícil controle conseguem ficar totalmente livres de crises. E, agora, fora isso ele tem ação anti-inflamatória, ele estimula o fator neurotrófico, né? Tem uma atuação boa em atenção e memória, tem efeito anti-cancerígeno. Então, assim, além de ter um efeito muito bom na qualidade de vida, porque diminui a ansiedade, tem efeito antidepressivo, ajuda, melhora o sono. Então, você pega, assim, por exemplo, um paciente com tumor cerebral, como o glioblastoma. Ele tem efeito anti-inflamatório do tumor, tem efeito anti-tumoral, ajuda a combater a crise, diminui a ansiedade, tem um edema em volta, ele tem efeito anti-edema. Então, assim, ele tem vários efeitos benéficos em diversas pessoas com doenças crônicas. Ajuda a reduzir a resistência periférica da insulina, trata o glaucoma. Então, na diabetes, por exemplo, ajuda a diminuir peso, né? Ele modera o apetite. Isso falando do canabidiol. E o THC junto com o canabidiol, fantástico para a dor, para a espasticidade, para o câncer, né? Então, é uma... O senhor recomenda que é fundamental. E a gente pode dizer que é uma revolução, porque até a década de 90 não se sabia nada sobre o sistema endocannabinoide, né? Então, a partir da década de 90, assim, a ciência se encantou, né? Com a canabidiol. Tudo bem? Ok, obrigado. Bom, velho, você com a liderança aqui, musos, organizadores das feiras, que tem sido o maior sucesso, agora está nesse outro, outra atividade, regularizar o uso da canabidiol como forma medicinal. Eu acho que a cidade merece isso, né? A gente passou por um período inicial na década de 70, que foi a chegada da Brigitte, né? Ela abriu as portas para um viés de turismo. E a gente entende que também o uso da canabidiol medicinal, ela abre essas portas, né? Para o turismo medicinal. Por isso que a gente está operando e trabalhando junto com a Abra Cannabis, que é o nosso maior apoiador, na criação da nossa associação aqui em Budos. Ok, obrigado, parabéns. Valeu.